Música Os pés descobertos em dia de frio, bem como um certo nervosismo, dão uma noção do grau de vulnerabilidade das pessoas atendidas nesse centro de referência em assistência social, o CRAS do bairro Promorar, que ouviram atentamente sobre como funciona a seguridade social, em especial o direito à previdência, assuntos explanados pelo servidor da Câmara de Vereadores de Itajaí, Rômulo Cordeiro. O consultor jurídico do Balcão da Cidadania do Legislativo fez a palestra a convite do CRAS, porque as assistentes sociais notaram que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre como se aposentar ou de como conseguir o benefício de prestação continuada da assistência social. Muitos dos casos são os idosos, que não contribuíram o suficiente para a aposentadoria, então eles buscam um benefício assistencial. Em muitos casos também são as pessoas que têm algum tipo de doença, eles tentam buscar esse benefício que é para a pessoa com deficiência, que é o BPC no caso. Mas muitos desses casos não entram como caso de deficiência, aí eles buscam, nos buscam, a gente marca um atendimento e presta orientação. Muitos anotaram as dicas de como ter direito à aposentadoria, mesmo quando eles não possuem emprego formal, já que é possível aderir à Previdência facultativamente e pagando valores que dão direito a um salário mínimo de aposentadoria. O regime geral da Previdência possibilita vários tipos de contribuições, então é necessário analisar em que perfil essa pessoa se enquadra e dependendo do perfil que ela for, vai ter um tipo de contribuição específica com uma porcentagem, com uma alíquota específica para ela. O servidor da Câmara demonstrou que é preciso pensar no futuro e que mesmo pessoas com baixa condição financeira podem e devem pagar a Previdência a fim de conquistar a segurança da aposentadoria. Mostrando a necessidade de um planejamento, que as pessoas se planejem para a velhice, para ter uma aposentadoria, para poder receber, fazer a diferenciação do BPC da aposentadoria, apresentar a noção de segurado, os dependentes, quem são os dependentes do segurado, os auxílios, os tipos de auxílio. Então a gente fazer uma introdução desses assuntos para que as pessoas possam se preparar para a velhice e se programar para uma aposentadoria dentro de um valor justo e dentro das suas condições financeiras. Além da palestra, a comunidade também ficou sabendo sobre os serviços oferecidos no Balcão da Cidadania da Câmara de Vereadores de Itajaí. Música Música Música